Eu vou clicar para mim que eu passei o 2019, sim, ao vivo, sim, eu passei, sim, eu passei, sim, eu sei, amanhã, onde é a gente, eu vou clicar para mim que eu passei o 2019. Eu vou clicar para mim que eu passei o 2019. Eu vou clicar para mim que eu passei o 2019. Entendi, eu vou clicar para mim que eu passei o 2019. Eu vou clicar para mim que eu passei o 2019. Obrigado.